Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário, trabalho na Universidade Estadual de Londrina, sou historiador e sou pesquisador sobre a vida de Vincent van Gogh, sobre o filósofo Michel Foucault e sobre o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Eu mantenho um projeto de pesquisa nessa universidade e também mantenho um projeto de divulgação daquilo que eu produzo como pesquisa. Esse curso é fruto desse trabalho de divulgação para um público mais amplo, de um público que está além das fronteiras da vida universitária. Eu criei esse curso para poder atender um público em geral, um público não especializado, um público que necessariamente não está conectado à vida universitária. Eu tento falar uma linguagem acessível, simples, que possa atingir a maior parte possível das pessoas. Eu vou falar então um pouquinho sobre o curso. Esse curso está organizado em três unidades. Na primeira unidade eu faço alguns apontamentos biográficos, ou seja, eu apresento quem é esse personagem. Eu falo sobre alguns fatos importantes da vida dele, eu falo sobre as diversas profissões que ele teve, eu falo sobre a visão religiosa que ele tinha do mundo e também da sua busca, talvez desesperada, por um grande amor. Depois eu vou para uma segunda unidade, onde eu falo das fases artísticas de Van Gogh. Então eu falo um pouco dos primeiros desenhos, eu falo um pouco de quando ele começa a pintar e está muito identificado com a pintura clássica holandesa. Falo que a partir de um momento da vida dele, ele se aproxima muito do impressionismo, quando ele encontra então uma paleta mais colorida, uma paleta mais viva. e desemboco no momento então em que ele atinge a maturidade como pessoa, como pintor e também conquista a sua autenticidade. Na terceira e última unidade eu procuro então captar o lugar especial que Vincent Van Gogh ocupa na história da pintura. E aí eu exploro então alguns temas muito presentes na pintura dele, como por exemplo a questão da religião, com a valorização que ele atribui à natureza, a valorização que ele atribui às pessoas, aos traços das pessoas, a obsessão por captar aquilo que cada ser humano tem de especial e original, e também no momento em que ele volta para si mesmo e procura captar o seu próprio traço, e procura construir o seu próprio modo de ser e procura construir um modo de ser mediante o qual ele possa se apresentar diante do outro, diante do mundo. Eu ainda vou deixar com vocês algumas ideias, caso você queira continuar pesquisando por conta própria, a vida de Vincent Van Gogh. Então eu vou indicar um pouco as fontes que eu utilizei, vou indicar um pouco de bibliografia que você pode encontrar para poder conhecer mais a fundo a vida de Vincent Van Gogh. O objetivo foi fazer um curso simples, um curso introdutório, de modo que se você quiser ir um pouco mais a fundo, a bibliografia primária ou secundária vai poder ajudar você nessa tarefa. Tá bom? Eu espero que a gente se encontre em alguma outra oportunidade. Um abraço e até lá!